Chama por Mestre Marçal, Silas, Osório e Aniceto. Chama o Mano Bécio. Chama por Mauro Duarte, Jorge Mexeu e Geraldo Babão. Chama o Vaiade, Manasseia e Chico Santana. E outros irmãos de samba. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o preso da hipocrisia.